Night Fly, oferecimento Maxim Motel, pouso obrigatório para o prazer. Dez e dois, programação super especial, inaugurando hoje, abrindo, logo numa data super importante. Primeiro de setembro de mil novecentos e noventa, o que dá mil novecentos e noventa, o ano em que nós estamos vivendo a virada da década. Estamos aí, começando tudo outra vez, de novo, novamente. Hoje, a programação vai estar ao seu gosto. E, excepcionalmente, nós vamos contar com o DJ MC Batata, mas o convidado especial, Rui, tem uma programação feita pelo Batata. Entendeu? Então, vamos lá? Seja bem-vindo ao mundo da dance music. Night Fly, especial. O ritmo mais dançante do momento. Night Fly, especial. Produção e mixagens, DJ Batata. Portas abertas, a festa está começando. Você não paga nada, boca livre. A primeira, Anne Marie, just waiting for you. Night Fly, especial. Night Fly, especial. Mães 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 Mã É o novo programa da Manchete, Night Flight Especial. Dito do Rio, dez e quarenta e seis. A Fera do Rio também por aqui, Adilson Ribeiro, comparecendo ao vivo, dando aquele brilho maior. Com as mixagens, as mixagens do DJ Rui Taveira. Já passaram por aqui, Memories of You, da Larry Records. What is your name com Zeno, Tayana Fistru Love, Lully Real Love, dez e quarenta e seis. Ela é mais do que mania, ela é pura energia, ela é o momento, cheira. Vai falar slowly, meluda princesinha, dez e quarenta e nove. Manchete, Night Flight. Monsate a Pkni, Andi. A CIDADE NO BRASIL 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 Monchete Nightfly Especial Nightfly Especial Monchete packed Pilate Upbeat owment Naked Knuck To Down Something Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Leila Clara dos Santos de Copacabana Júlia Rangel de Botafogo Sabrina Silva Pereira do Flamengo E Alexandre Baciel Só Deus sabe da onde Mas tem mais Tem Augusto Pedrone do Catete Eles disseram que o produtor é DJ Batata E acertaram Falou Adilson Ribeiro Agora sua participação foi super especial também é do dia Itaveira Eles estarão de volta aqui sábado que vem A partir das dez e dez a meia noite Duas horas de muito agito Agora a festa acabou Mas começa uma outra festa E aí E aí Amém.